Galera, nos últimos anos a gente trouxe pra vocês diversas notícias bizarras fora do comum E a gente sempre tentou entreter vocês da melhor maneira possível Seja com zoeira, seja com rage, seja da maneira que a gente é Só que também tem algumas vezes em que a gente se vê na obrigação de passar algumas notícias pra vocês Que não são engraçadas, que não são bizarras, que não são pra entreter Simplesmente notícias que a gente se considera na obrigação de passar pra poder alertar vocês que costumam ser mais jovens Costumam ser o público mais gamer, costumam ser o público da geração E a gente se sente na obrigação de fazer isso simplesmente porque é a coisa certa a se fazer O tema de hoje não é um tema legal, o tema de hoje não é um tema engraçado Bem pelo contrário é um tema bem grave na real, bem bad vibes Mas é necessário que a gente passe isso pra vocês, pra vocês ficarem em senso do que tá acontecendo E não permitir que uma tragédia dessas aconteça com vocês, ou com a família de vocês, ou com algum amigo de vocês Galera, quem foi com vocês é o Leandro Central E agora eu acho que vamos fazer pra vocês essa brincadeira, você pode chamar essa palhaçada de brincadeira Esse que é um desafio que tá rolando na internet Que tá matando jovens, tá matando pessoas, causando lesões gravíssimas E tudo pra viralizar na internet, né, essa é a geração atual, né, que quer viralizar na internet a qualquer custo Quer ter 5 segundos de fama, nem que isso custe a vida de outra pessoa, velho É bem triste, mas é o que tá acontecendo agora É, a galera tá fazendo absurdos, né, pela fama Pra fazer um videozinho que muita gente goste E sinceramente, velho, como é que alguém vai gostar disso aqui? É um desafio imbecil, velho, é um desafio idiota É uma péssima ideia, tá ligado? Tipo, não faz o menor sentido você fazer isso Vocês vão ver como é revoltante o que aconteceu E também o que pode acontecer se as pessoas continuarem fazendo isso Então esse vídeo é muito importante pra você que é mais jovem Frequenta escolas, tal Porque, mano, isso aqui é ridículo, velho Exato, a gente vai passar as informações pra vocês, vocês vão ficar assinando de tudo Antes de mais nada, eu só gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal Clicar no sininho de notificações Pra você não perder nenhuma novidade que a gente posta, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E galera, o que tá acontecendo recentemente É uma brincadeira, um desafio tão imbecil, tão idiota Que eu não sei como é que alguém ainda dá atenção pra uma palhaçada dessas Não sei como é que alguém consegue rir de uma situação dessas É o que tá chamado de desafio da rasteira O Bias já deve ter ouvido falar, já sabe o que a gente tá falando Mas se você não sabe o que tá acontecendo É como se fosse uma brincadeira, um jogo que é pra viralizar na internet A ideia é você ter uma pessoa com uma câmera Ou deixar uma câmera parada, gravando E você ter três pessoas Três pessoas de pé, olhando pra câmera Duas pessoas vão estar cientes do que vai acontecer As duas pessoas que estão na lateral externa, na esquerda e na direita Estão cientes do que tá acontecendo A pessoa do meio não sabe o que vai acontecer E a brincadeira trata-se de fazer o seguinte Todo mundo, né, nessa brincadeira vai pular Vai começar primeiro pulando as pessoas da esquerda e da direita Vão pular simultaneamente E depois a pessoa do meio vai pular sozinha E aí, a pessoa do meio não sabe o que tá acontecendo Ela pensa que é pra fazer um, sei lá, um vídeo de TikTok Um vídeo de Instagram Alguma merda assim, sabe, de brincadeira na internet Inclusive tá sendo postado, né, nos TikTok e tal Exato Só que o que a galera não sabe É que a pessoa do meio não vai participar de um vídeo viral de TikTok Ela vai participar de uma, sei lá, pra ser uma trollagem Pra ser uma zoeira com ela Que as pessoas dos lados vão pular Não vai acontecer nada Mas aí a pessoa do meio pula E no que ela pula As duas pessoas que estão no lado esquerdo e direito dela Dão uma rasteira nela no meio do ar Quando ela pula, eles batem o pé E a pessoa simplesmente cai de cabeça É literalmente isso A brincadeira, esse desafio É literalmente isso Você se junta com dois amigos E faz o amigo do meio cair de cabeça sem ele saber E o pior é que a pessoa que tá sendo a vítima ali Da situação da trollagem Ela não sabe de nada, velho Ela não sabe, ela não tem reação, velho Tipo, as pessoas que estão fazendo isso São inteiramente culpadas Se acontecer alguma coisa com a pessoa do meio, velho O que é totalmente ridículo, velho Já pensou você? Você cai de costa Sem nenhuma proteção Com poucos segundos de reação O que você faz, mano? Não tem como botar a mão Não tem como fazer nada, velho É... Ai, mano É revoltante, velho Eu não sei nem como chamar essa desgraça Porque assim, brincadeira não é Porque brincadeira pra ser engraçado Pra mim não é engraçado Isso daqui não é desafio Eu não consigo nem chamar desafio Porque um desafio envolve você ter coragem De aceitar um challenge De aceitar um desafio A pessoa ali no meio não aceitou isso Ela tá te enganando, né? Ela tá sendo enganada, entendeu? Então, eu não sei, mano É essa besteira assim Que a galera tá fazendo só pra Chamar atenção nas redes sociais Só pra tentar aparecer, entendeu? E o pior é que isso ainda viraliza Tipo Porque, ah, o cara caiu de cabeça A gente até tem um exemplo aqui De um vídeo de um cara que fica desacordado E aí isso viraliza na internet E a galera acha engraçado Da onde que isso é engraçado, velho? A pessoa caiu de cabeça, velho Cês tão louco, velho Não faz o menor sentido isso, cara Pensa uma criança Pensa uma pessoa mais velha Fazer isso e cair, mano Aí você pode virar e falar Não, mas a pessoa tá caindo A gente não tá fazendo nada demais É só uma rasteira Quem nunca levou uma rasteira Galera, o que tá acontecendo É que isso aqui não é só uma rasteira A pessoa pula Não está preparada pro que vai acontecer Ela pula De uma altura até que considerável Né, pro corpo do ser humano É, os caras falam, né Pula o mais alto que tu conseguir Então já sabe E aí a pessoa Leva uma rasteira no ar Ela cai E não é só tipo Cai tipo Meu Deus, tô andando aqui Escorreguei e bati a cabeça Não A pessoa está no ar E leva uma rasteira no meio do ar E cai com tudo no chão Sem noção que a pessoa bate Com a cabeça no chão Com força total Como você falou Sem poder se defender Sem poder se proteger Quando a gente tá caindo A gente tem um mecanismo De defesa automático Que a gente tenta Sem perceber Você nem percebe Mas você coloca a mão Pra se segurar Você coloca, sei lá O pé Alguma coisa Você automaticamente Faz alguma coisa Pra tentar evitar Tá dando na queda Mas não de costas Tá no corpo humano Aí é foda Mas então De costas No ar Você não tem tempo de ação O cara nem tá ciente Do que tá acontecendo Então olha que Que desgraça Sabe E aí você vira e pensa Tá mas é só uma brincadeira É só um desafio Não dá nada Galera Uma menina Sem zoeira Aluna do nono ano De uma escola Morreu Por causa dessa brincadeira Vocês tem noção Que uma menina Já morreu Por causa disso Do ensino fundamental Uma criança A criança tava No nono ano A desgraça Das amigas Foi fazer essa brincadeira Ela bateu de cabeça No chão Com força total Que sofreu Traumatismo crâniano Entendeu É isso que aconteceu Traumatismo crâniano Muita gente falaria Que é errado Mostrar as imagens E tal Mas honestamente Se você ficou curioso Com esse assunto Você vai procurar Então é melhor você Já ver aqui agora Do que você pesquisar E achar a coisa pior Entendeu Então assim As imagens que você Tá vendo aqui Que obviamente Estão borradas Pra manter a descrição Da identidade das pessoas Mostram que Não é uma Não é uma pancada de boas Não é uma brincadeira Sabe Não é aquela coisa de Ah vou dar um pedala robinho No meu amigo Não é aquela coisa de Sei lá Vou dar um suco No saco dele É Dar um tapinha no saco Na minha época A brincadeira era Dar tapa com os dedos No braço Até o outro não aguentar mais Mas E olha que E sempre foi brincadeira idiota Sim Mas cara Isso daqui não é uma brincadeira idiota Isso daqui é uma brincadeira Imbecil e perigosa Que não é simplesmente Pai Eu vou deixar o cara aqui Puto Vou deixar o cara com dor Não Isso daqui é pra matar pessoas Literalmente mata pessoas De novo Olha esse vídeo aqui Que a gente já mostrou Do cara que cai Do cara que cai e fica desacordado Os cara rindo Ele tá dormindo O cara dormiu Não o cara não dormiu Seu filho da puta O cara desmaiou O cara tá desacordado O cara desmaiou Você não sabe que o cara Pode tá perdendo oxigênio no cérebro Por causa dessa brincadeira imbecil Pode ter tido um trauma ali Que você não tá vendo Não E lá Você tá falando aí De pessoas mais jovens E tal Um vídeo com a mãe Com a pessoa mais velha E a mãe caiu de cabeça no chão O que que é isso cara O que que tá acontecendo O que que vocês acham Que vocês tão fazendo Vocês acham que isso é legal Que isso é engraçado Mano Mano Olha isso O youtuber Fuinha Engraçado né Fuinha que se considera Youtuber e humorista Não é engraçado Isso daqui é humorista Essa criatura Ele tem mais de Dois milhões De seguidores Maior de idade O cara com dois milhões De seguidor Um milhão no instagram Vai e posta Uma porra dessas Nas redes sociais Isso senhoras e senhores É o que os influenciadores digitais Tão fazendo hoje em dia Entendeu E isso é o que a Molecada Tá querendo fazer hoje em dia Por 5 segundos de fama Entendeu Então Cara Que Que revoltante Ver uma Brincadeira de merda Dessas rolando E a galera Idiota Batendo palma Batendo palma Aplaudindo Compartilhando Achando isso engraçado Cara qual que é a graça Em ver uma pessoa Morrer Qual que é a graça Em ver uma pessoa Dessa fazer isso Fazer isso com a mãe Cara A mãe caindo ali Caindo dura no chão Qual que é a graça disso E como se não bastasse Ele gravar Essa falta de vergonha Na cara com a mãe Essa safadeza Com a mãe Esse perigo Com a própria mãe E postar Nas redes sociais Ele ainda postou Um outro videozinho Ali no youtube dele Um videozinho Dei uma rasteira Na minha mãe E ele mostra Ele reagindo Ao vídeo que ele gravou Em que ele Dá rasteira na mãe dele Tipo reagindo Às vezes Que eu quase matei A minha mãe Que eu quase Dei um traumatismo Craniano na minha mãe Quem que é ela Só a mulher Que me colocou no mundo Sem vergonha E no final do vídeo Ele vira e fala Qual que é a sua opinião Mais sincera Ele pede pra galera Comentar o que Que a galera acha Nos comentários Deixar a opinião Embaixo Vamos direto pro vídeo Que eu trolei a minha mãe Pra vocês entenderem Qual é esse vídeo Que eu tô falando O vídeo é esse aqui Tirem suas conclusões É Fica da concepção de vocês Eu peço que vocês comentem Do fundo do coração de vocês O que vocês acharam Nesse vídeo Só que você vai lá Os comentários estão desativados Porra fuinha Você vai lá E pergunta a opinião Da galera Mas você priva a galera De comentar Caralho Tem alguma coisa errada Aqui né Será que é porque Você percebeu Que você foi um puta De um babaca Por sua própria família E que você tá mostrando Isso na internet Será que você Não, não criou consciência Porque se você tivesse consciência Você não teria feito isso Pra comer de conversa né Eu não consigo velho Eu não consigo aceitar E na boa O único motivo Da gente estar passando Isso aqui pra vocês É pra vocês ficarem cientes Do que tá acontecendo Quando a gente ficou Sabendo essa notícia Eu não acreditei Eu vi essa notícia Recentemente com a gente Eu fiquei incrédulo Eu pensei Não é possível Que isso tá acontecendo Mas é o que tá acontecendo Entendeu As pessoas estão fazendo isso Estão vendo graça Nessa porra E pessoas estão sendo vítimas Lesões gravíssimas Traumatismos crânianos Estão desmaiando Algumas estão morrendo E tudo isso pra Fazer gracinha na internet Pra viralizar na internet Assim Agora Eu realmente espero Que vocês fiquem cientes Do que tá acontecendo Se vocês verem isso acontecendo No seu colégio Com algum amigo De vocês Em qualquer âmbito social Vocês avisem A pessoa Do meio Do que vai acontecer Tira ela dali Salva ela De qualquer problema Que pode acontecer com ela E se te convidarem Pra fazer isso Agora você já sabe Dá uma lição De morar Nesses imbecis Esses seus amigos Você pode chamar De amigo Ou de colega Que tá querendo fazer Uma porra dessas Precisa aprender Que não é assim que funciona Não é uma brincadeira Isso daqui Muito pelo contrário É a saúde do ser humano É uma das brincadeiras Mais idiotas Mais perigosas Mais imbecis E não consigo aceitar Até agora Que a galera tá fazendo isso Como se fosse Tipo só mais um desafio Uma brincadeira O cara pode ser O teu colega ali no colégio E fazer um negócio desse contigo Então não dá pra confiar em ninguém Se alguém te chamar Pra fazer algum desafio Não só esse Mas eu acho que Não vai ser a primeira E não vai ser a última vez Que vai acontecer um desafio desse Nas escolas Na internet Porque a galera Sempre arruma alguma coisa Imbecil pra fazer Então assim Se você desconfiar De qualquer coisa Tudo bem que nesse caso aqui Se você não conhece Você é pego de surpresa Mas se você já vê Que os caras tão de risadinha Você já sabe Que vão fazer alguma besteira Vão te trollar Então toma cuidado Que Mano sai fora Tá ligado É isso mano Tem que tomar muito cuidado Sai fora Exato Sai fora Sai fora Mano tem distância Porque na boa Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena mesmo E na boa Tem tanta coisa mais legal Pra fazer mano A gente tá numa geração Hiperconectada Tem tanto jogo Tem tanto Tanto entretenimento Tanto vídeo Tanto filme Tudo tá na palma da sua mão Você não precisa ficar fazendo Essas brincadeiras Bista Entendeu De jovenzinho Millennial Pra fazer essas desgraças Só pra tentar aparecer Só pra tentar aparecer por Cinco segundos Na página do Em alta do TikTok Ou do Instagram Ou qualquer outra merda Não vale a pena mesmo Não vale a pena Então Na boa galera Eu só queria que vocês Ficassem cientes Do que tá acontecendo Vocês avisassem Os seus amigos Pra não fazerem essas coisas Explicassem a gravidade Dessa situação Porque na boa Isso daqui é muito mais grave Do que qualquer um Pensa que pode ser Realmente Ninguém pensou que a menina Lá da nona série Ia morrer Mas é o que aconteceu Ninguém fez essa brincadeira Pensando Vou matar minha amiguinha Vou deixar meu amigo Desacordado Não Nós só queríamos fazer Uma brincadeira Só que é uma brincadeira Muito, muito séria Que pode ter graves consequências Então Pelo menos assim Fica todo mundo Sente do que tá acontecendo E pode evitar Mais catástrofes Mais tragédias Como essa Beleza De qualquer maneira Eu quero saber O que vocês acham Desse assunto Bessa Desse desgraça Que tá acontecendo Se vocês já viram Isso acontecendo antes Se vocês já conseguiram evitar Se vocês já foram vítimas Enfim Tem alguma novidade De relação a isso Deixem nos comentários E compartilhem A sua experiência Com a gente Beleza Não esquece também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Pra não perder nada Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu